É perto de coisas que vendi Com essa fagulha a brilhar Não se esvai, nunca irá apagar Jamais Mesmo que essa história aqui Seja difícil de entender No primeiro passo ireira Você diz que outro meio achou E por você eu sei que vou Mesmo sem ter como saber O que irei encontrar onde estou Os seus sonhos vão fortalecer Ao seu lado sempre estará Até não haver como deixar o temor te fazer duvidar Se os seus acontem, os seus acontem País que se espalham até ensurecer Aqui seguir sempre a buscar A pra triunfar, a pra triunfar Mas não vai ter que fazer voar até você Pois é, tudo ou nada ou irá se perder? E mesmo que a tristeza faça Te lembrar da dor aberta que sonhou Eu vou te lançar Com o amor que irá queimar E nos receber A pra triunfar, a pra triunfar Eu vou te lançar Com o amor que irá queimar E nos receber A pra triunfar, a pra triunfar, a pra triunfar